Toda vez que eu te ligo Amanhã quem sabe então me ligas Mando dizer que também não estou Esse barco onde afunda Vem no meio do oceano Depois de tudo eu não te quero Nem sorrindo e nem chorando Você me abandonou, agora não dá mais É tarde pra voltar, já tenho novo amor Vai, vai procurar No fundo do mar Um coração marinho Vai, vai procurar No fundo do mar Porque não estou mais sozinha Esse barco onde afunda Vem no meio do oceano Depois de tudo eu não te quero Nem sorrindo e nem chorando Você me abandonou, agora não dá mais É tarde pra voltar, já tenho novo amor Vai, vai procurar No fundo do mar No fundo do mar Um coração marinho Vai, vai procurar No fundo do mar Porque não estou mais sozinha No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar